Regatão Cerveja na caneca Não gosto, nunca gostei Pedi pra entrar pra discoteca Sou um puto, meu pausado É minha vantagem Na mano tem dinheiro Mas é sempre batizagem Prata de estraga A tua fama acaba Prata de musicas É frock e nunca acaba Prata, kudurista de raiz Regatão, novo estilo Que eu também já fiz Já pegou na city Neste beat e bué da fish Ladies e garina Me darem bué de kiss Ladies e garina Me darem bué de kiss Ladies e garina Me darem bué de kiss Eu acho É Pedro Sola Como é que é? Dá um passinho pra direita Mexa a bundinha Pro meio vi As mãos vão no ati Mãos vão no ati Eu acho É Pedro Sola É Pedro Sola Eu não acredito Dá um passinho pra direita Mexa a bundinha Pro meio vi As mãos vão no ati Mãos vão no ati Mãos vão no ati E esse puto frate É na area Regatão, Rebe-se No Rebe-se Chambona Hey Come on Bebe minha roça Dá-me o coça-coça Encosta a maça-mia Pra fazer o roça-roça Tu quer beber Tu quer fazer Areia que é noite toda Só pra te aquecer Faz devagar Não há pressa Sissi Vamo de lá com uma De wine ou de whisky Put your words up Jit Jit Put your words up Jit Put, 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 put Jit 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 Dá um passinho pra direita Mexa a bundinha Pro meio vi As mãos vão no ati Jit 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 Pante Jit C Jit 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 Passinho pra direita, mexe algum dia pro meio vi, esmói bando a ti Mói bando a ti É baixo, que é bem, eu sou Como é que que é? Passinho pra direita, mexe algum dia pro meio vi, esmói bando a ti Mói bando a ti FEDMAN Que mano? Ponto prata MC Mói bando Tchau, bando Como é que que é? É o Musei Matemático, é o bolo